Oi pessoal! Oi pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tá demais porque a Denise não tá. É porque tá dentro do carro, mas a minha tá aqui. Nós estamos indo numa loja aqui na nossa cidade, que é nova. É como se fosse uma tacadão de utilidades. Porque a gente precisa comprar algumas coisas e aí nós vamos lá. Vamos gravar um pouquinho pra vocês. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva. Venha fazer parte dessa família de pessoas incríveis que já tá crescendo. Deixa o like também. E bora pro vídeo de hoje. Gente, chegamos aqui na loja. Olha como é grande. Enorme. O que você tá olhando aí, amor? Olhando uma serramenta aqui, velho. Muita coisa. Dá oi! Dá oi, mãe! Gente, olha os brinquedos. Que lindos! E aqui tem até educativo, ó. De montar. Tem esses aqui que colocam as pecinhas. Olha os brinquedos de menina. Tem muita coisa, ó. Bonecas. As bonecas são 20 reais. 30 reais é essa. Almofada de emoji. Olha que bonitinha é essa. 35 reais. Ó, 40 reais. Olha esses, gente. Que lindo. 59,99. Olha esses, gente. Que lindo. 59,99. Olha essas lixeirinhas. Que lindas. 27,99. Olha essas lixeirinhas. Que lindas. 27,99. Olha. Olha, gente. Esse kit econômico, ó. Vem vários potinhos. 13 reais. Olha que fofinho. Olha os quadros, gente. Espelhos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou mostrar pra vocês as comprinhas da minha cunhada, porque eu não comprei nada, porque eu não tenho dinheiro Eles compraram quadrinhos, olha que lindo A gente existe para ser feliz Faz sentido Faz sentido Espaço do cozinheiro-chefe, quem vai cozinhar vai ser meu irmão Mentira Tem que ser o chefe Aqui ó, esse daqui tá escrito Aceita um café A cozinha é pequena, mas é cheia de amor E essa tá escrito Tudo Feito com amor Pronto, essas foram as comprinhas Foi quantos? Foi oito reais esse, né Paula? No pequenininho? E o grande? O grande foi doze Viemos na praça de novo Fala aí galera, oi CIDADE NO BRASIL Corta, corta Corta, corta Grava de novo E eu vou colocar, viu? Tudo bem CIDADE NO BRASIL O que é isso? Estou com sede Ai calma, eu estou com sede Pega Lívia, corre Lívia Olha lá, caí Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Já cansou Lívia Lívia, corre Lívia, corre Lívia Olha gente, viemos no bairro aqui Onde meu irmão e minha cunhada vão morar Futuramente, que eles tem um terreno Aqui, e olha como está esse céu O bairro aqui é novo Você tirou um peido, amor? Você tirou um peido? Você tirou um peido? Você tirou um peido? Não, amor, vai lá É um bicho voando, é quase todo meu ouvido Nossa, é um bicho que veio voando É todo meu ouvido Oi, amores, bom dia Dia seguinte por aqui Nós fomos lá na praça, né Mostrei pra vocês, gravei um pouquinho aí Minha sobrinha foi, minha cunhada Nós brincamos um pouquinho lá A gente foi domingo passado E resolveu ir agora de novo Pra levar minha sobrinha pra passear um pouquinho E a gente foi lá naquele atacadão, né Esse atacadão, gente, é um atacadão de... Atacadão do quê? Atacadão de utilidades É um atacadão de utilidades que fica aqui na minha cidade Fica em Sumaré E nós fomos lá porque é uma loja nova A gente queria muito conhecer e comprar algumas coisas A gente precisou comprar umas mesinhas de plástico Pra colocar ali na frente Pra quando for fazer um churrasquinho, alguma coisa assim Porque aqui a gente não tem nada assim, sabe? E aí não ia dar pra trazer Porque a gente ia ter que baixar o banco, assim, do carro E... E ver, mas a gente foi mesmo assim Mais pra pesquisar os preços Pra ver como que tava lá os valores E assim, super compensa Algumas coisas eu achei caro Mas algumas coisas compensam sim E aí a gente tá fazendo uma organização aqui na casa também Por exemplo, eu vou tirar todas as coisas de cima do guarda-roupa Vou ver o que eu não preciso, sabe? Que tá ali guardado Por estar guardado Doar E a gente vai meio que fazer uma limpa aqui em casa Aí eu vou comprar umas caixas organizadoras Pra poder organizar isso Ontem nós fomos no Telha Norte Comprar umas lâmpadas aqui em casa de LED Porque a gente vai trocar aos poucos, sabe? Porque essas outras, elas consomem muita energia Ontem nem consegui gravar pra vocês Porque quando nós chegamos Meu marido foi colocar as lâmpadas, né? Ficamos até tarde, gente Tentando trocar as lâmpadas Como eu tenho aquele... Como é que chama? Nossa, gente, tô ruim, né? Como eu tenho aquele... Aquela ring light, né? Eu liguei ela na tomada e ele foi tentando trocar Só que uma, ele não conseguiu ainda trocar E aí ele vai terminar hoje à noite Mas enfim Por isso que eu nem consegui gravar mais ontem pra vocês Mas ontem foi um dia muito gostoso A gente for rompendo no chão e sentou ali Fica o povo muito distante um do outro, sabe? Todo mundo respeita o espaço Fica tudo separadinho ali na grama É... Fica a fiscalização também ali, né? Acho que se houver aglomeração Eles vão orientar e tudo mais E assim, tudo consciente Levamos álcool em gel também Tudo certinho Máscara Gravei um pouquinho do domingo pra vocês Agora... Eu acabei de lavar meu cabelo Eu tava tentando resolver um problema Que depois eu vou contar pra vocês no canal E... É de compra online Que deu o maior problemão Mas aí eu conto depois pra vocês Eu vou secar ele agora E... Depois eu gravo mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Oi, amores Gente, eu saí Acabei de chegar em casa Deixei a bateria da câmera carregando Olha, hoje tá... Tá um dia daqueles, gente Eu passei... Mais de uma hora e meia Tentando resolver a questão de uma compra Que eu fiz online Que... Eu recebi aí com alguns problemas Mas eu tô... Gravando pra vocês E... Agora eu vou comer, gente Já é mais de duas e meia Quase três horas da tarde Falta dois minutos pras três E eu não sei ainda Porque eu saí daqui Já era meio de pouco Meio de meio Meio de meio É, mais ou menos isso E eu fiquei mais de uma hora lá no correio Que eu fui lá no correio E só agora que eu cheguei Porque eu passei ele também no depósito Pra comprar um fio Que o meu marido pediu pra eu comprar Porque ele vai precisar hoje E agora eu vou comer um omelete aqui Que eu fiz, ó Que eu tô tentando me alimentar melhor Eu fiz um omelete pra comer Vou tomar um café Coloquei pouco açúcar também Que eu não consigo tomar sem E eu vou comer aqui, gente Depois eu vou só lavar a louça Tem um pouco de louça aqui pra lavar E dar uma limpada no banheiro Porque, gente Tô muito incomodada com essa casa Tá tão bagunçada Mas tão bagunçada Mas os vídeos aí pra frente Vocês vão ver Organizando tudo aqui em casa Uma limpeza assim Um faxinão mesmo As manchas que eu mostrei pra vocês aí No tour pela casa, né No teto Eu vou fazer uma misturinha Pro meu marido espirrar pra mim Que eu pedi pra ele fazer isso Então eu vou fazer a mistura Pra ele espirrar Pra clarear um pouco Porque tá muito escura Eu acho que Só no final do ano Mais pro final do ano Que vai começar a chover Chover mesmo, né? Que aí mancha de novo Mas fazer o que? Aí eu vou pedir pra ele passar Pra minha misturinha no teto E vou mostrando pra vocês Toda a faxina que a gente vai fazer aqui Comprei, gente No Mercado Livre As caixas organizadoras Quando chegar Eu mostro pra vocês, tá bom? Em vídeo Pra vocês verem Mostro o valor também Porque vocês sempre me perguntam o valor Então eu gosto já de mostrar Tá bom? É... E é isso, gente Eu vou comer aqui Que eu tô morrendo de fome Ó, deixa eu mostrar pra vocês As comprinhas que nós fizemos ontem, gente Que eu falei pra vocês Lá no Telha Norte Compramos duas dessas daqui, ó Que é um painelzinho de LED Pra colocar aqui Na casa Meu marido já colocou Essa caixa vazia E aí ele comprou também, ó Essas... Acho que é chave que fala É chave, jogo de chave, ó Que ele tava precisando E comprou também, ó Essa bolsa aqui Pra colocar ferramenta Ela é bem grande Cabe muita coisa Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês Ó, gente Ela é assim Aí aqui tem um zíper Tem umas divisoras aqui dentro E aqui, ó É bem resistente, tá vendo? E é muito boa, muito prática Como ele tava precisando Aí ele comprou essa pra ele Oi, amor E já está mais tarde aqui Eu estava gravando pra vocês Fiz uma maquiagem Fiz um delineado branco Olha, vocês gostaram? Eu gostei muito, gente Tava muita vontade de testar um delineado branco E aí eu decidi fazer E eu gostei bastante, ó E... Hoje, gente, eu fui no correio, né? Como eu falei pra vocês E eu fui buscar Porque não entregaram aqui em casa O cinto que eu comprei, ó Só o que eu comprei preto E veio... Caramelo Gente, olha Eu vou falar pra vocês Eu tô até desanimando de comprar online Sempre gostei de comprar online E nunca tive problema assim Hoje eu fui buscar o cinto E quando eu abri, gente Que decepção Mas também já vou devolver esse daqui Abri lá um... Um protocolo lá Pra poder devolver Comprei no Mercado Livre É... Vou encerrar esse vídeo por aqui Porque eu não fiz mais nada, gente Só fiquei gravando mesmo Vou finalizar o vídeo de hoje Pra poder colocar no canal E só depois Mais tarde que eu vou lavar a louça Nem lavei banheiro ainda Vou começar a fazer isso amanhã E amanhã eu inicio um vlog pra vocês Da arrumação dessa bagunça toda Dessa casa Até mexendo nas coisas De cima do guarda-roupa Aí eu vou gravar pra vocês Por isso que eu já vou encerrar Esse vídeo aqui Senão ele vai ficar muito longo E eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar aí o nosso domingo E essa segunda-feira Pra mim aqui toda bagunçada Mas eu espero de coração Que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Se não for inscrito Venha fazer parte dessa família Deixa o like E siga lá nas redes sociais Eu vou deixar na descrição E aqui na telinha Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau